Embora muitos, talvez por contexto religioso, por preconceitos, enfim, não queiram acreditar nisso, mas Jesus teve um grande papel no Yoga. Sim, tem a parte desconhecida da vida de Jesus, que é dos 13 aos 28 anos. Que é uma parte que não conta, não aparece na Bíblia. E ele esteve na Índia, segundo os relatos, segundo uma escritura que está lá, que deu o nome de Santo Issa. Essa escritura foi descoberta por um pesquisador russo, que ele ouviu lá as histórias, as lendas, e viajou até lá, até a história dele no... Segunda Vinda de Cristo. Segunda Vinda de Cristo. Do Yoderanda, que na verdade são três volumes. É só procurar a Vida Desconhecida de Cristo, os Anos Desconhecidos de Jesus, o Santo Issa. Os três são assim. Na internet você encontra uns PDFs bem curtos. E lá conta a história do Nikolaus Notovitch, esse russo que foi, né? Os desafios que ele teve lá, o Yogananda conta também. Conseguir ter acesso a essa escritura. Que não foi muito fácil. E tem um povo lá, da parte da Caximira, perto do Himalaia, que acredita fielmente. Tem um povo da Caximira cristão. Eles acreditam fielmente. Os grandes mestres do Himalaia, do Swami Rama, tem uma citação lá. Jesus do Himalaia. E um pandita, que ele está lá, que serve de guia para o Swami. Eles estão conversando sobre esse assunto. Ele fala que tem três provas de que Jesus viveu na Índia. Que era a vestimenta que ele usava. O estilo de cabelo. Repartido no meio. Repartido no meio. Os milagres. Que seriam os sírios descritos no Yoga Sutra de Patanjani. Poderes paranormais. Quer dizer, não só no Yoga Sutra. Tem outras escrituras que falam também. Mas o começo é no Yoga Sutra. O Paramahansa Yogananda conta toda essa história. E a veracidade dela, das escrituras. Para o outro Swami, que ficou sabendo essa história. Porque depois que ele conseguiu publicar. Não foi assim de imediato que o Nicolas. A intimidade do Nicolas Notovitch. Conseguiu publicar. Foi em 1894. E ninguém queria publicar aquilo. Mas quando ele conseguiu, deu aquele rebuliço. Imagina só. Os Swamis ficaram sabendo. E um dos discípulos de Ramakrishna. É o Swami Ramakrishna. O Abedananda. Foi pessoalmente ir lá. No mesmo templo budista. Saber da escritura. E teve acesso. Como era o Swami, ele tinha acesso. E foi saber lá qual era a parada. E ele atestou a veracidade do documento. E a relação Jesus com o Yoga é bem profunda. Se a gente pensar bem. Eles falam que Jesus foi até a Índia. Aprender. Aprender Yoga. Mas se a gente pensar bem. Yoga é a união com Deus. Jesus era um ser gnóstico. Ninguém pode ir. Já vem com os conhecimentos espirituais. Puros para cá. Não precisa aprender nada. Então invertendo um pouco isso. E se ao invés de ir. Como o pessoal fala. Ir aprender. Ele não foi ensinar. Como eu já estava sabendo tudo. Que ia acontecer. Ele já tinha todo esse conhecimento. Ele pegou quando já estava com uma certa idade. Dizem que ele foi lá. Foi no mundo para arrumar noiva. Essas coisas. Mas ele foi para a Índia. Acho que para proteger as escrituras do Yoga. Que lá na Índia. Fugiu do Império Romano na verdade. O Império Romano qualquer coisa matava. Se estivesse pregando coisas contra. A ideologia. Era. É. Lei marcial. E Jesus. No nosso entender. Ele foi proteger essas escrituras. Porque é a data do Yoga Sutras. Vamos falar logo do Yoga Sutras. Que pode ter sido responsável. Pela autoria. De Yoga Sutras. A autoria de Yoga Sutras. É. É. É dada. A uma figura mitológica. É Patanjali. Tem metade do corpo cobra. Metade homem. E ficou assim. Na lenda. Sim. No boca a boca. Um conta a história para o outro. Ficou a figura mítica. Mas ele deixou assim mesmo. Deixa quieto. É tanto porque. Ele não queria. A parte de humildade. Não assinar. Também não tinha costume. Ninguém assinar nenhuma escritura. Porque ali na Índia. Está protegido. O pessoal além de proteger a escritura. Ia estar. O pessoal ia ter cultuar. Ia estudar aquilo. Diferente se ele tivesse deixado lá. Onde ele estava. Que provavelmente seria destruído. Com certeza seria destruído. Porque as pessoas não iam entender. Quem conhece o Yoga Sutra sabe que lá que tem a Ashtanga. A escala de evolução. Quem não conhece vê aí a playlist do Yoga Sutra aqui no canal. E começa lá com os Niyamas e Niyamas. Que são os preceitos. Aqueles preceitos são bem cristãos. E toda a parte lá do Yoga Sutra. Sabe dividido em quatro capítulos. Que ele fala sobre os poderes paranormais. Acho que é o terceiro capítulo. Terceiro livro eu acho. Acho que sim. Que ele descreve. É. No Vibutti ele descreve todos os. E como obter esses poderes paranormais. Esses poderes andar sobre a água. Levitar. Transformar as coisas. Tipo água e vinho. O que mais que tem. E tem vários milagres. Que aconteceram. Que estão relatados. São todos os milagres que Jesus fez. Estão relatados nos evangelhos. São milagres. De Cristo. É. Forte. As evidências são fortes. Que pode ter sido Jesus. Depois que ele conseguiu. Fazer aquelas escrituras. Ele voltou para o Dharma dele. A missão de vida dele. Que é aquele sacrifício todo. Passou um pouco do evangelho. Com os discípulos deles. Para deixar alguma coisa. Escrita. Que demorou um tempo também. Que os. Os. Discípulos deles. Acreditavam. Porque ele falou que ia voltar. Eles pensavam que ia ser. E vai voltar logo. Passou muitos anos. Parece que dizem alguns. Que foi até 80 anos. Depois que eles falaram. 70 anos. Vamos escrever alguma coisa aí. Porque senão a gente vai esquecer. Então. Ficou meio que. Na lembrança já. E é. É isso aí. Jesus do Yoga. Às vezes ele está. Eu creio. Realmente que ele está bem. Enraizado mesmo. Porque. Se você olhar. O Yoga Sutras. Com essa perspectiva. De que foi. Jesus que. Colocou lá. Né. Os ideais cristãos. Tem tudo. A consciência crística. O próprio mestre do Yoga Nanda. Fala dessa consciência crística. É uma coisa. Bem poderosa. E tem um outro olhar também. Sobre a vida de Jesus. E aquela questão de. Segunda vinda de Cristo aqui. Você passa. A enxergar Jesus com outros olhos. E aquela questão de universalismo. Em vez de ficar discriminando uma religião da outra. Você vai perceber que. A essência está lá. Está uma mesclando-se ali com a outra. A essência delas. Estão tudo convergindo para o mesmo ponto. É o amor. A união com Deus. O Yoga. Você praticar teu Yoga. Vai ter outra. Outra perspectiva. É isso. Se gostaram do vídeo. Deixe seu like. Compartilhe com a família e os amigos. Se inscreva no canal. Gratidão. Gratidão. E aí E aí E aí Obrigado.